Hoje é o dia mundial da coluna. Data se faz necessária por muitas vezes deixarmos de dar a devida atenção a ela, o que tem gerado problemas a milhões de brasileiros. Confira na reportagem de Emerson Willian. Kézia tem 23 anos e faz parte da lista de 27 milhões de brasileiros que sentem dores na coluna. Este número foi divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2022 e representa 18,5% dessa parcela da população no país. Ela sofre com dores na lombar, o que, como aponta o estudo, é mais comum nas mulheres. Cerca de 21% delas convivem com esse mal-estar. Kézia conta que as dores começaram aos 19 anos de idade. Quando eu trabalhava no mercado, daí eu pegava muito peso. Trabalhava nas lôndolas, colocava produto de limpeza, produto de perfumaria, e aí pegava muita caixa, muito peso. Subia a escada, doía quadril, aí doía a minha lombar também, porque eu subia a escada, pegava peso, então atrapalhou tudo. Começou a doer minha lombar, no meio das costas, e aí foi só piorando. Aí atrapalha dormir também, porque aí dói. Kézia conta que buscou ajuda médica e foi recomendada a fazer fisioterapia e atividades físicas, mas teve que parar porque se mudou de Brasilândia, onde morava, para Três Lagoas. E agora ela precisa se adaptar a um novo ritmo para voltar a cuidar de si. Hoje ela atua como empregada doméstica, um trabalho que exige muito esforço físico, podendo sobrecarregar a coluna e prejudicar o seu desempenho. Kézia conta como a falta de um acompanhamento médico tem feito com que as dores tenham voltado de forma mais intensa. Dói tudo. Ah, sem contar também que tem um nervo ciático, então é uma dor que vai radiando, né? Pega no quadril, vai descendo para baixo, vai na perna e volta, vai para cima. Essa semana, inclusive hoje, eu estou com dor nas costas, na parte toráxia. Então assim, chega, fica até ruim de respirar, daquela comprimida. Aí é bem desconfortável. Para dormir também é bem desconfortável. Essa semana teve umas três noites que eu não dormi bem, por conta dessa dor. A coluna é o eixo de sustentação do corpo humano e faz parte do nosso sistema esquelético. Ela também funciona como um duto que liga o sistema nervoso a diversos órgãos e também ao cérebro. O uso se faz necessário em quase todos os movimentos corporais, como andar, movimentar os braços e agachar, por exemplo. A coluna é dividida em 33 vértebras, que são classificadas por Cervicais com sete vértebras, localizadas nas regiões do pescoço e crânio. As torácicas com 12, localizadas entre a base do pescoço e o peitoral. As lombares com 5, que ficam entre a cintura e o meio das costas. As sacrais também com 5 e as cocciais com 4, localizadas na região do ânus. No dia 16 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Coluna, uma data importante para conscientizar e compartilhar informações a respeito deste tema, que é preocupante. Dados da OMS apontam que 80% da população mundial tem ou irá ter problemas na coluna. As doenças relacionadas à coluna podem ter relação com a profissão e os maus hábitos de postura, por exemplo, o uso incorreto do celular, sendo combinados a uma sobrecarga da coluna, como explica o fisioterapeuta Rafael Santos. Hernia de disco, bico de papagaio, doenças devido a uma má postura, cervicalgia, lombalgia. Todas essas doenças podem vir tanto de fatores de predisposição genética, como também podem vir de acordo com a sobrecarga do dia a dia. Por exemplo, é comum você pegar uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada no computador, por exemplo, um administrador, um motorista de aplicativo de carro, tem uma dor na região lombar, fica muito tempo sentada, acaba ficando com a parte da bunda ali mais para dentro, gerando uma sobrecarga muito grande na região lombar. Já uma pessoa que trabalha, um pedreiro, por exemplo, ele tem uma dor muito grande na região do meio das costas, assim como uma manicure que fica muito tempo encurvado para frente, gerando uma sobrecarga bem no meio ali da região torácica. O fator genético também deve ser levado em conta, como aponta Rafael. Já tem um estudo comprovado, que foi feito em 2021, nos Estados Unidos, se não me engano, em Utah, onde estudou mais de 21 mil milhões de pessoas, onde foi estudado mais de 21 mil pessoas, foram avaliadas, e foi comprovado que se o pai e a mãe têm uma hernia de disco, um bico de papagaio, não que você já nasça com também uma hernia de disco, um bico de papagaio, mas a sua predisposição genética já te favorece para que você tenha. O melhor tratamento é a prevenção. Ter o hábito de praticar atividades físicas, como academias e crossfit, sempre com um acompanhamento profissional, e realizar consultas periódicas com fisioterapeutas e ortopedistas ajudam a combater os malefícios que podem ser causados. Também devem ser adotados o uso de calçados mais confortáveis, colchões adequados ao seu corpo e a correção na postura, desde o modo de se sentar, que deve ser com todo o corpo encostado no assento, até no caminhar, se mantendo sempre ereto. Outras medidas caseiras também podem ser aplicadas, como orienta o fisioterapeuta. Consumam mais água, tenham bons hábitos alimentares, afinal de contas, dor na coluna gera um processo inflamatório, se você tem uma má alimentação, esse processo inflamatório vai ter uma ênfase maior naquela dor, já se você tem uma boa alimentação, o processo é mais facilitado. Não façam uso de alto medicamento, às vezes um medicamento que fez bem para a sua vizinha, não pode fazer bem para você, pode te prejudicar em outros segmentos renais, por exemplo. Hábitos de vida, como fazer atividades físicas brandas e diárias. Se você não tem tempo, faça pelo menos uma caminhada de 10, 15 minutos. Isso te ajuda muito no alívio das dores, aumenta o processo de fluxo sanguíneo, melhorando também tudo isso. O cigarro também é um grande inimigo, um grande vilão da coluna, porque ele acaba deteriorando ali proteínas e outras células que são benéficas para a nossa saúde.